A crise fez com que as festas de confraternização de muitas empresas fossem canceladas este ano. E isso reflete diretamente em quem fornece produtos ou serviços para esses eventos. Aqui na região, padarias e hotéis sentiram bastante a queda na procura. As encomendas de salgadinhos e outros produtos caíram 70% nesta padaria de Aracatuba. A funcionária responsável pelos pedidos diz que a justificativa das empresas para não fazer a confraternização de final de ano já está na ponta da língua. É cortar gasto mesmo, né? É pela situação que o país se encontra. Então é uma forma deles cortarem esse gasto, diminuir. E quando tem pedido, é com o orçamento apertado. Os que estão ligando, geralmente eles já indicam. O Dani, monta para mim o orçamento cardápio, mas eu tenho esse X para gastar. O que dá para fazer? Antigamente não. Eles ligavam, pediam para fazer, mas eles já falavam. Ó, já está tudo certo, você só manda para mim. Eles não se atentavam tanto em valor. Antigamente nós colocávamos um suco. Hoje eu tenho que colocar um refrigerante, talvez, para chegar no valor que eles podem gastar. Se está difícil fazer uma confraternização simples, imagine uma mais sofisticada. Este resort que fica às margens do Rio Tietê, aqui em Aracatuba, ficava com a agenda lotada dois anos atrás. Hoje, as reservas de empresas para fazer aquela festa de final de ano e aproveitar toda a estrutura do local, com piscina, quiosque e restaurante, caíram 40%. Segundo a gerente do resort, por causa da baixa procura, o quadro de funcionários foi reduzido. Agora é preciso driblar a crise, criando ofertas para atrair os clientes. A gente tem abaixado o nosso tarifário, tanto para particular como para empresa. A gente dá cortesias em locação de sala e equipamentos para poder ter um atrativo maior. Só que o nosso lucro acaba se tornando mínimo, pelo menos a gente tem uma rotatividade de empresas fazendo os eventos aqui com a gente. A boa notícia é que para o próximo ano pode melhorar. Em um momento, realmente, é cortar, é reduzir, é evitar esse tipo de despesa. Haja vista que eles têm outras necessidades, como exemplo, o próprio pagamento desse terceiro nesse momento. Porém, muitas empresas, eu acredito que no próximo ano, sendo o cenário econômico melhorado, elas vão estar proporcionando essas confraternizações, que são importantes para os colaboradores, em um momento mais propício.